Quero cumprimentar meu companheiro amigo ex-prefeito Martinho, cumprimentar ex-prefeito da Sessão O meu companheiro, meu amigo Aldinho, cumprimentar o ex-prefeito do Breno, cumprimentar o chefe de gabinete de água, secretário de obra Valdeci, presidente da Câmara José Marinho, seu novo primeiro diretor. Quero cumprimentar o comandante da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara do Rio de Janeiro, o sargento do abençoou, cumprindo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, cumprimentar o sessão do esporte do Breno, parabéns a ele, por se agradecer a ele aqui de hoje, o que está acontecendo. Quero cumprimentar minha família que saiu de meu horizonte, para estar nos prestigiando essa grande festa, em nome da família, cumprimentar toda a comunidade do Breno de Água. Bom gente, quero também, quero agradecer a Favá de com Jesus do Bago, pelo segundo encontro desse governo, ajudando nos prestigiais do grande evento, Quero cumprimentar também, cumprimentar também, o títico de guerra, de Karatika. Queria dizer, é triste, não é mais, se a gente lembrasse a pergunta das pessoas, como o Moacir Sr. João Branco, foi uma pessoa que é responsável do início dessas Olimpíadas, como o Moacir Sr. João Branco, que se tem esse festival que acontece em nosso município, nós temos que adivinhar a Deus com graça, porque só Deus que pode nos proteger quando estiver. Bom gente, eu quero dizer a todos que isso é a sétima Olimpíada, que nós estamos começando hoje, o início da sétima Olimpíada, que é atenta comigo, que vem estar na minha festa, e aproveitar e convidar a toda a comunidade do Olimpíada, a partir das 18 horas, nós tivemos um grande show, evangélico a dona Michela do Rio de Janeiro. Eu quero encerrar aqui, gente, a minha espalhada do agradecimento, que esse é o primeiro ano que eu vi, que foi muito em cima. Essa programação não é o primeiro ano que eu vi, mas que eu estou vendo com a força, com o esforço que tiveram, Então, os organizadores, eu já vi que foi muito bem organizado. Então, quero parabenizar aos organizadores, quero agradecer vocês pelo empenho que tiveram, e dizer para a comunidade que ano que vem, a gente vai iniciar essas festas, para ter sido um prazo maior, para a gente organizar mais ainda, para que seja melhor do que essa. Eu quero, gente, nesse momento então, a abertura da sétima festa das Olimpíadas de Pico d'Água, e meu muito obrigado a vocês. E convidamos nesse momento, para fazer uso da palavra, o Senhor...